Estudar para o Enem tendo apenas duas horas por dia disponíveis para isso. Primeiramente, se você tem apenas duas horas por dia, você vai estudar apenas dois conteúdos por dia, sempre dividindo um conteúdo fácil com um difícil no mesmo dia. Então, por exemplo, o seu cronograma semanal pode ser esse aqui que eu estou te passando agora, colocando uma matéria mais fácil ao lado de uma mais difícil. Primeira hora de estudos do seu dia, você vai vir aqui e começar pela videoaula. E uma dica, se a videoaula for muito grande, você coloca aqui ela em velocidade 2, que aí você consegue assistir ela mais rápido. Nos próximos 20 minutos, depois de assistir a aula, você vai fazer questões. E aqui eu recomendo você fazer o máximo de questões possíveis que você conseguir nesses 20 minutos. E uma ótima dica é você cronometrar o tempo que você está gastando para fazer essa lista aqui. Antes que você terminar aqui as questões, você vai finalizar a lista e, principalmente, revisar questão por questão, principalmente as erradas, tá? E aí, cinco minutinhos, depois de você ter feito esse processo que vai ficar exatamente assim, você vai dar uma pausa e vai ir para a segunda hora de estudos. É só uma dica, tá? Isso aqui é perfeito para você estudar aqui no Repertório, que é a plataforma mais estratégica do Brasil para o Enem. Inclusive, a gente está aqui com um cronograma de nove meses do Enem prontinho para você alcançar mais 800 na prova. É só clicar no link do perfil que, com duas horas, você consegue estudar por aqui e alcançar uma nota muito alta no Enem. Outra hora de estudo, você vai estudar o conteúdo mais fácil, tá? Que é o conteúdo mais fácil para você. E aí, você vai pegar 20 minutinhos e assistir a videoaula. Depois, ó, você vai pegar 15 minutos somente para fazer as questões, tá? E aí, depois de ter finalizado essas questões, o jogo agora é você pegar os 25 minutos finais e fazer uma revisão geral de tudo aquilo que você viu no dia. Eu, particularmente, gosto muito de fazer anotações, tá? Dos conteúdos que eu vi. Mas se você quiser, por exemplo, fazer flashcards, ou quiser utilizar outro método de revisão, aí você fica à vontade para isso. Mas eu gosto de anotar, escrever.